Olá meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Para você que é o primeiro vídeo do canal que você está assistindo, seja muito bem-vindo também. Eu me chamo Beatriz e para começar a semana eu vou fazer uma gostosura bem chocolatuda do jeitinho que a gente gosta. Eu vou fazer um bolinho de chocolate recheado que você pode fazer, já deixar guardado para a semana toda e levar para o trabalho, para a faculdade, mandar para a escola dos meninos. Uma receitinha fácil, prática e deliciosa. Esse bolinho parece até um muffinzinho. Delicioso meus amores e o mais importante de tudo, é uma receitinha mais saudável. Então meus amores, como eu sei que você já clicou nesse vídeo doido para assistir essa receitinha de hoje, cheio de papo, cheio de enrolação, bora lá me acompanhar nessa gostosura fit de hoje. E para fazer essa delícia de hoje eu vou usar dois ovos. Eu sempre tiro a película da gema para evitar aquele cheirinho de ovo, mas isso é opcional, tá bom? Então você faz do seu jeitinho aí, é quando eu não bato no liquidificador ou na batedeira, eu gosto de tirar essa película. Agora eu vou bater com fuê mesmo ou com garfo, dá uma batidinha. Vou adicionar um quarto de xícara de xilitol, você pode utilizar algum outro doçante da sua preferência que você já tem o costume de usar. Vou acrescentar também 80 gramas de farinha ou farelo de aveia, no meu caso aqui eu utilizei o farelo de aveia que ele tem mais fibra, assim, então dá certo fazer esse bolinho com ele. 50 gramas de chocolate em pó, 100% cacau, lembrando que você pode utilizar outras porcentagens também, 70%, 80%, mas quanto mais próximo do 100%, mais puro ele é. E vou acrescentar 30 gramas de whey que vai dar um scoop desse daqui, ó, tô usando o de chocolate, pode utilizar algum outro sabor mais neutro que você tiver aí na sua casa, mas caso você não use o whey, não tem problema, é só colocar a mesma quantidade, ou seja, 30 gramas do mesmo chocolate que você utilizou na massa, tá bom? Eu gosto de colocar pra receita ficar mais equilibrada, né, entre os carboidratos, proteínas e gorduras, mas se você não tiver, não tem problema. Vou acrescentar também 100 ml de leite, eu tô usando desnatado que ele tem menos gordura, mas pode utilizar o integral ou algum outro leite vegetal da sua preferência, se você for intolerante também dá certo, tá? Vou dar uma mexidinha, gente, eu gosto desse fuê que ele tem um detalhezinho aqui, ó, ele ajuda a raspar a tigela, né, a massa da tigela, eu gosto muito dele. E vou acrescentar aqui uma colher de chá de fermento químico, que é o fermento pra bolo mesmo. Vou dar mais uma mexidinha de leve. Aí, meus amores, eu já deixei essas forminhas de silicone, essas forminhas de cupcake mesmo, untada com azeite, com um pouquinho de azeite. Eu dou uma pincelada, né, uma leve pincelada. Aí eu vou colocar a massa por esse medidor aqui, esse medidor aqui é um quarto de xícara, tá bom? Eu gosto de medir pra ficar mais ou menos do mesmo tamanho, digamos assim. E eu gosto de preencher as forminhas também, dois terços aí dela, pra não correr o risco de transbordar e acabar sujando aí os treintudo. E vou dar um toque especial com doce de leite, vou colocar recheio de doce de leite, mas lembrando que é opcional, tá bom, meus amores? E já tem receitinha de doce de leite caseiro aqui no canal também, vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, ou até nos cards mesmo, pra facilitar mais pra vocês. Aí ó, pra finalizar e deixar isso ainda mais gostosão, eu triturei chocolate 70% e coloquei um pouquinho por cima. E agora eu vou levar pro forno que já está pré-aquecido a uma temperatura de 180 graus por aproximadamente aí 20 minutinhos. Gente, que cheirinho maravilhoso de chocolate que tá circulando nessa cozinha. Olha só porque que eu gosto de usar a forma de silicone pra fazer essas receitas, gente. Sai com muita facilidade. Olha isso. Ficou 20 minutinhos no forno, tá bom? E já ficou prontinho. Que delícia. Gente, isso daqui não ficou gostoso, não. Isso daqui ficou perfeito. Quando que chocolate com doce de leite fica ruim? Responde pra mim. Não tem como ter ideia de ficar ruim, gente. Ficou muito bom. E viu que fácil de fazer? Só misturar todos os ingredientes. Se você quiser pode fazer um bolão também, ao invés de formatinhos menores assim. Eu amo fazer nessas forminhas assim, porque é fácil e prático pra carregar. Não precisa de ficar cortando, fatiando. Essa massa aqui, ó, rendeu seis bolinhos. E mais dois, que eu não tinha forminha de silicone, mas eu coloquei nessa forma aqui. E eu acabei até colocando nessas forminhas, que inclusive é até uma dica pra você colocar também. Se você for usar pra carregar aí, ó, pode colocar nessas forminhas. É super prático também, né? Pra acomodar nas suas marmitas sem sujar. Se for colocar junto com outra coisa, né? Não acabar sujando. Enfim, esse daqui acabou transbordando um pouquinho, ó. Ficou gostoso do mesmo jeito que a gente come. Claro que a gente come. Lindeza do meu coração. Gostaram dessa receitinha de hoje? Então deixa aqui embaixo nos comentários, porque é muito importante pra mim essa interação com vocês. Não tenho o que falar. Deixa um emoji, deixa um coraçãozinho, deixa alguma coisa. Claro, não esquece de deixar aquela curtidona. Se inscreva no canal, se você já não é inscrito. E ativa o sininho, porque assim você recebe todas as notificações de quando eu postar vídeo aqui no canal. E toda semana tem gostosura fit por aqui, sem falta. Quatro vezes na semana. Segunda, quarta, sexta e domingo. Tenho certeza que você não quer perder, não é verdade? Vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo outras receitinhas bem fáceis de bolinho. Você pode estar gostando. Então, lindas do meu coração, eu me esqueço hoje. E, claro, vou terminar de comer essa delícia aqui que eu já comecei, né, gente? Ó, meu Deus, gente. Oh, meu Deus. Muito bom. Fofinho, tá, gente? Até esqueci de falar. Acho que eu nem mencionei, mas ele fica muito fofinho também. Perfeito. Fazer com tudo, a família vai, ó, amar essa delícia. Hum. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.